Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Bom, o que a gente pensou dessa vez? De nós respondermos perguntas de vocês, já que sempre surgem perguntas novas, ou as mesmas perguntas e a gente nunca responde, né amor? Então a gente abriu uma caixinha pra tirar, matar a curiosidade de vocês, ainda mais nessa nossa nova fase, que eu estou gestante, eu estou de 14 semanas e meia, estamos indo para 15 semanas, essa semana que a gente está gravando. Então vamos responder, amor. Eu abri lá no Instagram, mas a gente mandou, tem muitas repetidas, a gente não selecionou as perguntas que a gente vai responder. Vou ler. Pode ser que a gente vai ler. Começar. Tá, do começo? Com polêmica. Polêmica? Qual? Quem reconhece que o outro tem razão primeiro? Eu nunca tenho razão. Então eu não sei dizer. Sempre estou errado. Fique bem claro aqui. Eu me acho super justo. Mentira. A Rita sempre está certa, não importa a situação. É que mentira é muito... Se eu atropelar um cara na rua, foi culpa do cara que pulou na frente do carro. Ai, ela pegou uma rua, né? É? Foi culpa sua ou do cara? Não, você atropelou alguém. Ah, essa é do meu lado. Ah, sim, sim. Descuido do cara. Mas eu, eu sempre estou errado. Ela sempre está certa. Mas na verdade eu sei que eu estou certa. Eu só falo que eu não estou para... Para não dar treta, né? Não, eu acho que eu tenho super facilidade em pedir desculpa, em perdoar principalmente. E eu peço desculpa. É que assim, eu realmente tenho uma mania de criar um escudo para tentar minimizar o meu erro, sabe? Então eu falo, não, eu fiz, eu reconheço. Mas, porque... Sabe aquele mas, porque... Então eu começo a criar desculpas, né amor? Eu acho que é isso. Quando eu estou errada. Então eu nunca assumo, tipo, na hora. Não, eu tenho 100% de culpa. Eu sempre começo a achar desculpas em um amuleto. E o neto... Ah, você é... Não sei se você é assunto. Eu reconheço, eu reconheço. É, sei lá. Tá, vai. Quantos anos de casado? É, 7 anos e pouquinho. E 9 juntos. É, só que a gente vai fazer 10 anos agora em setembro juntos. E 8 anos de casado. Então a gente namorou só em 2 anos e pouquinho. 2 anos e 2 meses. Daí nós já nos casamos. E a gente tem mais experiência de casado do que de namoro. Então, é, esse ano é 10 juntos, né amor? 10 juntos e 8 de casado. Agora em outubro a gente já faz aniversário. Como manter o casamento equilibrado e com leveza? Sempre assumindo que você está errado. Só pode ter uma pessoa certa no casamento. Não, eu acho que a questão do casamento... Tem aquele meme. 7 motivos que irritam minha mulher. Mentir. Falar a verdade. Falar muito. Seu motivo. Não falar. Não, eu acho assim. É que a gente aqui em casa... Não briga na verdade, né? A gente não briga. E quando... E aquele negócio de quando um burro fala outro abaixo a orelha. A gente tem muito isso, né amor? A gente nunca discute. Tipo, um grita e o outro grita por cima. Não, quando ele está bravo. Ele fala alguma coisa. Alguma coisa que ele não gostou. E aí eu posso falar o mais. Por quê? Mas daí ele já desiste de ficar reclamando. E quando eu estou errada... Quando ele está errado. Eu começo a falar. E ele também não dá muita bola. Não sei se você também acata o que eu falo, sabia? Porque você não fica nem retrucando. Então eu não sei se para ele tudo fez. Entra no modo avião. Só escuta de um grito e sai do outro. Eu acho que sim. E aí assim, nunca teve essa discussão de um falar, enfiar a mão na cara do outro. Falar palavrão. A gente nunca, né amor? Não. A gente nunca xingou. Às vezes eu falo, sabe assim? Eu quero xingar ele, mas aí eu não consigo. E acho que a gente mantém assim, porque a gente tem a base do respeito e a gente conseguiu manter até hoje, graças a Deus. Ó, essa aqui não é uma pergunta, é só um comentário. Amando o provador de vocês dois, em breve com os três. Ah, é verdade, gente. Já, já. Quem assistiu no outro canal, a gente fez um provador dia dos namorados. E aí já estou bem barrigudinho e tal, mas já, já teremos nós. Teremos nós três, né? Uma qualidade e um defeito de cada um. Não, eu falo pra você. É, qual que é a minha qualidade? Vamos ver. Qualidade, persistente, né? Focada. Defeito, egoísta. No último grau. Não, pode retrucar, é a minha opinião. Tá bom, tá bom. O defeito do nerd é que eu acho que... Não, qualidade, calma. Ele quer retrucar, quer voltar. A sua qualidade? Eu não sei se é uma qualidade da relação ou uma qualidade com a pessoa. A pessoa é inteligência, ele é um nerd, ele é muito nerd. O Neto não tem cara de nerd. Sou nerd. Mas ele é muito nerd, eu acho isso incrível. Ele fala inglês, ele fala espanhol, ele fala de tudo, ele sabe tudo o que está acontecendo, notícia, coisa que já passou, tipo, a guerra do Vietnã, ele sabe todos os detalhes. Eu, gente, eu não lembro que eu estudei nem o que eu comprei ontem. Ele tem uma memória e uma inteligência surreal, assim, eu não conhecia uma pessoa tão inteligente. Em contrapartida, eu acho você muito... O Neto não é uma pessoa grata. Então, se você fizer uma coisa pra ele, ele não tem aquele sentimento que ele precisa retribuir na mesma proporção do que você faz. É verdade, assim. Não, tá bom, tá bom, tô só ouvindo. É, você é assim. E aí, assim, ele não, tipo, ah, daí uma hora ele esquece que vai precisar de novo, mas na verdade eu acho que ele nem ficou muito agradecido, eu acho que ele não é grato por nada. E eu acho que ele tem que praticar mais a gratidão, porque é uma coisa que eu falo muito aqui em casa. Eu tô falando... Era só um efeito, não um texto. Verdão. Eu acho que é isso, eu acho que você tem que ser mais grato tanto ao Deus e ao Universo, que é uma coisa que eu pratico muito aqui em casa, pra lei da atração, pra prosperidade, pra tudo, quanto pras pessoas. De você reconhecer que as pessoas fizeram algo por você e tentar ao máximo retribuir de alguma maneira, sempre que você tiver a oportunidade. Perfeito. Eu acho que é isso. Próximo. Você sonhava em ser mãe, o netinho sonhava em ser pai? Sim, eu sonhava em ser pai. Não, eu nunca sonhei em ser mãe. Mas depois começou a aceitar a ideia, né? Não, eu achei que eu fui muito madura. Não agora, antes de saber que você tava grávida, que eu tava comprando a ideia. Não muito, né amor? Eu tava reparando mais nas crianças, assim, mas muito de leve, tanto que a minha ideia, o meu plano esse ano era congelar um ovo, porque eu sei, eu tô com 32 anos, então eu tô numa idade excelente pra engravidar agora, mas eu não queria engravidar agora, eu não sei quando que eu queria engravidar. E aí eu fiz um ultrassom pra ginecologista de exame de rotina, na semana antes da gente viajar, um dia antes de nós viajarmos, e a gente fez o neném na viagem. E aí lá nesse ultrassom eu conversei com a médica sobre congelar, ela mesma falou que ela tá com 36, ela não congelou, e ela deveria ter congelado, as amigas dela congelaram e ficaram super felizes com a ideia. Então até uma dica pra quem tá, se tiver assistindo, que é uma idade assim, até os 35 é uma idade muito boa, claro que pode passar, mas pra congelar um óvulo. Então, aí até depois disso, acho que durante a viagem, sei lá, nesse meio tempo, antes de saber que eu estava grávida, eu falei que eu ia congelar um óvulo e sei lá, talvez com 40, eu tinha medo. Sabe o que eu tinha medo? Eu até falei isso pra médica, de ficar falando que eu não queria, que eu não queria. E aí quando eu quisesse, Deus falou, você não falou que você não queria, então agora chega também, você não vai ter, sabe? Ou acontecer, descobrir alguma coisa e ter que engravidar correndo e não conseguir, enfim. Esse era o meu medo. Eu acho que a gente tá numa geração que as pessoas já não querem mais ter filhas, mulheradas, assim, muita gente já não tem tanto esse sonho, mas ao mesmo tempo eu também, não que eu me cobrava, mas eu falava assim, puxa, mas e se depois eu não tiver? Então eu tinha esse leve conflito com isso, mas não tinha pressa nenhuma, nunca foi meu sonho, não. Tá bom. Quantos anos estão juntos no total? Dez anos, né? Dez, dez, esse ano dez. Tá. Já teve alguma coisa estranha na estação? Nojo, cheiro, textura? Nossa, nada, gente. Fome. Mas fome? Fome. É. Nossa, gente, eu acho que juntou, é que eu tinha usado a Ozenpik, né, antes de engravidar e eu parei no dia 28 de fevereiro a usar o remédio por, sei lá, falei, ah, não vou usar mais. Aí em março, dia 1º de março desceu pra mim, dia 10 eu tava grávida, né, aconteceu. Então, eu acho que juntou tudo. Agora veio a fome da minha vida real, que eu sempre fui muito gulosa, com a gestação. Tá difícil, né, amor? Mas fora isso, gente, eu sou uma grávida que eu não tenho nem um sintoma. Não, tem um pouco de sono só, mas coisa estranha não. Ela falou de coisa estranha. Não, eu sou muito assintomática. Para o quanto, talvez eles não venham depois, sei lá. É, pelo que eu assisto os vídeos de gestação, tudo que era pra ter acontecido desse tipo, normalmente vai até as 12 semanas. E como eu já passei bem, então eu acho que, tomara que Deus quiser, eu não vou ter nada. Tá. Já pensaram em morar fora do Brasil? Já, já pensamos, né? Morar nos Estados Unidos. Sim. Como eu trabalho viajando bastante, seria mais fácil pra mim viajar, morar fora, transferir, sei lá. Ou até em outra empresa. Sim. Mas aí mudou tudo, né, o plano agora. Ah não, mas assim, antes da pandemia, né, amor? Eu comecei a realmente dar uma pesquisada sobre isso. Agora mudou. Aí quando aconteceu a pandemia, eu pensei assim, puxa, mas a que ponto valeria a pena a gente ter essa loucura? Porque nunca foi um sonho nosso. E o Neto, por já ter viajado pra muitos lugares, ter ficado bastante tempo fora a trabalho, principalmente, é como se tivesse feito vários intercâmbios. Passou aquele encanto, né? É, ele não tem isso. Ele sabe, ele vê bem as lutas. Tem uma coisa que você ir pra lá de férias, você fala, nossa, quero morar aqui. Você vai de férias lá, passear. Agora, rotina, dia a dia, né? Sim, a minha experiência é só férias. Então, aquela coisa assim, ah, você vai pro Nordeste e fala, meu Deus, quero morar aqui, entendeu? Eu tenho mais essa visão, né? Tenho uma visão menos emocionada sobre isso. Que viveu já, né? É, então eu não, eu tenho, meu sonho, pode contar? Meu sonho é comprar uma casa lá fora, até pra alongar e ser uma fonte de renda e aí viajar. Mas assim, não é nem pra, quem sabe que ter uma casa só, paradinha, tem que tá assim, né, muito tranquilo. Se Deus quiser, também vai acontecer. Mas o meu sonho é comprar uma casa lá fora de investimento. Mas aí não é morar, né? Vai ser férias, né? Não, não é morar. É. Acho que o legal é você ganhar muito dinheiro e você poder conhecer o mundo inteiro e tá ali, tá aqui, fica às vezes um mês, fica duas semanas e não parar. Meu sonho é não parar em casa, mas agora com o nenê, né? Vamos ver. Vamos ver. Vai se preparar para a parte normal ou cesárea? Bom, o que o médico, a dica do médico, perdão, a dica do médico é, pra você estiver conversando com as mulheres naturalistas, fale que você marcou o parto em casa com a parteira e tudo mais, sabe? Com a dola, vai ser a coisa mais natural possível. Pra o pessoal do parto normal, fala que vai ser normal e pra galera da cesárea, fala que você já te agendou com data e hora marcada. Então, assim, eu sei que é uma coisa que gera muita polêmica e a gente combinou o que? Que vai ser leve. Então, se o nenê tiver tudo preparadinho, tudo bonitinho e eu tiver, entrar no trabalho de parto, tiver dilatação, eu vou ter normal. Mas também, se não, cesárea tranquilamente. A minha mãe tentou muito cesárea, é, parto normal. Eu nasci passando da hora, então eu não quero que seja uma coisa assim, sabe? Tão judie tanto. Eu quero que seja uma coisa leve. E eu não tenho nenhum problema em fazer cesárea, então... Mas eu não quero assim, totalmente, sei lá. Eu não vou fazer fisioterapia pélvica, é o que eu pensei em fazer pilates, que vai me ajudar em tudo. Academia eu já faço, já sempre fiz a vida inteira. E é isso. Estou aberta a negociações. Mas tô bem tranquila, nem tô pensando ainda nisso. Quem levanta antes, quem arruma a cama? Eu levanto antes, sem dúvida. Sempre, acordo muito cedo sempre. E arrumo a cama, ela é porque ela tá lá por último. Então, assim, ela sai de lá por último. Então, ela já sai e arruma. Quando eu saio cedo, ela fica dormindo. Verdade. O Neto, ele não tem esse negócio de soneca. Ele, tipo, mais cinco, mais cinco, mais cinco. Ele é a pessoa que a hora que toca, ele levanta na hora. Eu sou do mais cinco, mais cinco, mais trinta. Roda às vezes. A gente é bem diferente nisso. Quanto tempo estava sem tomar remédio ou injeção? A gente já tava sem tempo. Então, aí que tá. Por isso que eu falo pra vocês que eu não tava esperando. E por isso que eu nunca me cobrei por isso. Eu já tava, acho que, quase dois anos sem me prevenir. Só que, sempre, né, fora. Sempre. E aconteceu fora dessa vez. Por isso que eu não vou mais bobear, não vou mais acreditar que isso é 100% regra. Mas eu tava já dois anos sem nada. E como eu não tava esperando, eu nunca pensei. Ah, será que a gente tem algum problema pra engravidar? É que, na verdade, como eu tomo as coisas da academia, né, as paradinhas. Aí tá mais tranquilo, porque dificulta um pouco o processo. Não evita, tanto que não evitou. Mas, é... Ele dificulta um pouco. E eu parei por, tipo, a academia. Tava sossegada. Falei, ah, se vier, beleza. Mas, realmente, não tava total, assim. Tanto que eu cheguei a tomar pílula no dia seguinte, nesse meio tempo, assim. Poucas vezes, mas quando eu fiquei muito desconfiada, eu não tava realmente querendo. Mas, e como eu falei, tava brincando com a sorte, então não posso nem reclamar. Tanto que, quando a gente descobriu, eu falei, bom, agora é meu, eu tenho que assumir. A culpa foi minha. Qual a profissão do neto? Eu trabalho numa multinacional, com novos projetos, na parte da tecnologia. Então, por isso que eu sempre tô viajando pra lá e pra cá. Então, assim, sempre que tem alguma coisa nova na minha empresa, eu tenho que tá lá pra ajudar a trabalhar e tal. Na parte de sistema, de tecnologia. Então, é multinacional, americana. Então, eu sempre tô viajando bastante por isso. Já dá pra dar apelido pro bebê antes de nascer? Já? Não, mas o nome é simples, né? Então, ah, não. Não, não o Loto falando. O nome referente é o nome mesmo. Tem Isabela e Lucas. Mas, não tem como ser apelido muito diferente. Isa e Luquinha. Sim. A gente gosta do Lolo e o Lolo ficou genérico. Pra menino e pra menina. Então, a gente brinca. Ah, Lolo. Essa é uma pergunta aqui. Por que Lolo? Ela falou assim, eu perdi alguma coisa, tô boiando aqui. Por que Lolo? A gente achou muito bonitinho esse apelido Lolo, né? A gente brincava de criança. Toda criancinha que a gente via era Lolo, de menininha, que era bonitinha. Tem um amigo nosso que tem uma Lorena, a gente falava Lolo. Mas, nada a ver, não tem. Agora a gente fala, ficou neutro esse nome. Sim. Aí, como tem Loreno, Lorenzo, enfim, pra menino. É, Loreno não. Lorenzo pra menino. Lolo serviria pros dois, assim. Então, é um jeito de não se referir a criança como ele ou ela, sabe? Isa ou Lucas. Enfim. Mas, já, já. A hora que a gente souber se é menino ou menino, eu acho que ainda vai ser Lolo. Pros gentios, pros mais chegados. Tipo vocês. Na sua opinião, o que seria melhor de cuidar? Menino ou menina? Ah, eu acho menino. Ah, na teoria, né? Na teoria. Claro que tem exceção. Mas, menininha, você é mais atentado, né? É. É, menino... Menininha, mais calma. Na teoria, tem exceção, óbvio. Sim. Eu tenho preocupação com o menino, porque eu sinto, assim, não tanto agora, no comecinho. Mas, menino, ele é mais competitivo. Então, se ele tiver uma roda de amigos e alguém falar, vamos fazer, ele faz. Ele não pensa nessas coisas. A menina, ela é mais recatada. Mas, isso depois. É, não. Na criação inicial, eu acho que o menininho é mais capeta, de quebrar, sem correr, não brincar, né? O menino, ele é mais arteiro. Mas, tem menina arteira, claro. Mas, eu penso mais depois. E, é isso que me deixa mais assim. Putz, se for menino, eu acho que é mais desafiador educar um menino. Eu sinto isso. Ó, essa aqui que é a polêmica. Ela quer rachar o casal, essa aqui. Você sentiu falta de ser colhida pelo Neto nesse momento positivo? Bom... Ô, moça do céu. Gente, eu sou a pessoa que eu sou zero... Tem que falar o quê? Sim, sentir. E, eu tô separando agora, porque é um crápula. Eu sou zero a pessoa do toque. Tanto que, antes de ficar fazendo carinho em mim, eu falo... Não, e outra. Na minha defesa, é que eu tava gravando. Então, assim, eu queria pegar tudo aquele momento. Que é raro a gente conseguir pegar tudo, né? Então, assim... Sim. É foda. E foi muito espontâneo o momento, né, amor? Porque a gente realmente fez, assim... Pra mim, na minha cabeça, iria descer até o último minuto. E aí, quando eu fiz o teste, foi mais por desencarga, porque eu tava com sintominhas esquisitos. Eu tava com um pouquinho de dor na boca do estômago. Eu dormi duas noites bem mal. Eu cheguei a sonhar, porque minha menstruação, ela é bem regulada. E aí, deu 31 de março. Eu sabia que tinha descido dia 1º. Aí, 31 de março, nada. Dia 1º de abril, eu sei que... Eu fiz esse teste, dia 6 de abril. Nunca atrasou, né? Não, e outra... E aí... Aquela filmagem, aquela parte específica, foram 5 minutos, né? Depois a gente desligou a câmera e viveu a vida, né? É, mas... Mas, assim, eu nem... Nenhum momento eu fiquei sentindo falta de um abraço, desse acolhimento. De verdade. Aí, as pessoas começaram... Muita gente mandou... Ai, o Neto não te abraçou. Meu Deus. Eu, pelo menos eu, tava vivendo tão o meu momento ali. Que eu acho até que se ele ficasse me abraçando pra tentar me conformar, eu ia me confortar. Eu ia falar, amor... Deixa eu aqui viver meu momento. Eu sou bem... Eu não sou assim, sabe? E a outra falou que achou bonita a minha atitude de eu estar muito feliz e espontânea no vídeo. É, o Neto sorria. E cada um teve a sua reação. Eu acho que cada um teve seu momento, mas não precisou que eu fosse ir lá abraçar ou ele viesse me abraçar. Sei lá, eu acho que... Como ele tava gravando, se eu precisasse, tipo, desse abraço, eu teria ido lá e tinha abraçado. E daí a câmera ia cair, então tudo certo também, entendeu? Vai ser raiz ou Nutella? Nutella, tipo, Lucas, vamos nos distrair no shopping, meu filho. Vai ser um equilíbrio, né, amor? Vai ser Nutella. Não, nessa parte do shopping, super Nutella. Na parte, por exemplo, da chupeta. Eu sou dentista, eu sei que é maléfico. Mas hoje em dia tem aquelas modernas, né, que não tem mais... É, mas assim, gente, entre a criança ficar lá se esgoelando e eu puder dar uma chupeta, tá tudo certo. Eu usei chupeta, usei três vezes o aparelho, tá tudo certo e o meu sorriso, entendeu? Então, eu não acho que porque usou a chupeta... Enfim, eu sei toda a parte boa e a parte ruim de usar uma chupeta e pra mim não tem problema, entendeu? Então, na verdade, eu não problematizo nada. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas, por exemplo, a minha amiga mordou, vai pôr chupeta? Eu falei, vou. E vai ser uma chupeta pro Lolo e pro cachorro. Então, os dois vão morder a chupeta e eu vou enfiar de volta na boca do bebê e tá tudo certo. Em contrapartida, eu sou muito desesperada com... Por exemplo, tem mãe que é super tranquila. Tá aqui, a criança tá brincando lá, não sei aonde, e a mãe tá super tranquila. Eu acho... Eu me sinto mais... Eu com crianças, assim, sobrinhos e tudo mais, eu não ia correndo ficar lá olhando, mas eu fico nervosa. Eu fico preocupada, porque a gente não sabe. A criança é um piscar de olhos, a criança some. E não é nem que alguém pegou. Claro que eu tenho muito essa preocupação, e na verdade a minha preocupação é justamente essa. Mas a criança, ela some. Então, eu tenho... Isso é uma coisa que eu sinto que eu vou ficar muito neurótica. Tomara que não. Mas a minha mãe era assim, então a minha mãe na praia não dava sossego pra gente um minuto. E eu sinto que eu vou ser bem assim, a criança da mãe da bolha, eu acho. E até as pessoas perguntaram, a gente ia poder visitar logo que nasce? Eu combinei que as meninas falaram que é 45 dias, né, depois que nasce. Já vou avisar que eu não quero que ninguém dê beijo. Ninguém dê beijo na mão, ninguém dê beijo no corpo. Eu tô uma manchada. Ao mesmo tempo, ele vai ser um Nutelinha, né? No shopping, vai... Vai várias coisas que a gente faz, a gente é Nutelinha, né? Então, eu acho que vai ser um equilíbrio. Vocês são casados no papel? Sim, no papel, né? Sim. Com... Como que é? Com união... Parcial de bens. Que é assim que tudo que você adquire depois, o casamento é dos dois. Vocês têm conta conjunta? Como dividir em tudo? Zero regras. Dividir por dois no fim do mês. É, mas a gente... Acabou. Como o Neto tem... A empresa dele paga ele direto num banco que é associado. E eu nunca tive... Nunca fui correntista desse banco, né? Eu já tinha outro banco. Então, cada um tem o seu dinheiro. Ao mesmo tempo que é dos dois, a gente é bem separado, mas não foi nem por... Mas as contas é tudo que deve, vem por dois. É, tipo, chega o cartão. Ah, deu tanto. Então, cada um manda tanto e a gente paga. Daí, tipo, eu tenho o meu cartão, ele tem o cartão dele. Só que a gente passa muita coisa em comum. Então, assim, a gente é meio dividido, eu acho, nessa parte. Meio, meio. Mas, ao mesmo tempo, funciona, sabe? É só aquele estrezinho no dia primeiro. Que aí, ah, isso aqui... De quem que é isso daqui? Aí vai procurar o que que é. Aí acha que vai ligar na operadora do cartão porque não existe. Que alguém passou, roubou nosso cartão. Aí, na hora que vai ligar, você descobre. Putz, é aquela revisão do carro, é alguma coisa, sabe? É sempre assim. Então, dá tudo certo. O Neto reclama da quantidade de roupas que você tem? Não. Não. Não, assim... Fora a bagunça que fica no quarto, não. Não, até... O Neto reclama de nada, gente. De verdade. Às vezes eu falo alguma coisa que eu reclamo dele, tipo, comportamento, alguma coisa. E ele não reclama de nada de mim. Daí eu falo assim, nossa, senhora Canto, perfeito, você é muito boa. Eu sou de boa. Você é muito boa. Ele reclama de nada. De nada. Olha, isso é legal. Como será quando chegarem em casa com a Lolo após a auto da maternidade e sem nenhuma instrução? E falaram que essa é a parte mais difícil, né, amor? É, você sai no carro, você, você no carro, olha para o seu travesor e tal, o bichinho atrás ali. E agora? E tem a enfermeira junto? Falaram... Quem que... O meu amigo, você é o meu, isso, né? É, o meu amigo, esse é o meu, esse é o meu, esse é o meu, esse é o meu. O pior não, é o mais... O meu Deus, agora sim. Tipo, não tem enfermeira no carro, não tem ninguém, chega em casa, tira e faz o quê? Ai, gente, eu tô... Eu, sou uma pessoa que as minhas amigas, pessoas conhecidas, as minhas tiveram um nenê, eu nunca pedi para pegar um bebê recém-nascido, eu nunca peguei um bebê recém-nascido no colo, eu não sou criança, não sou jeitosa, então olha, eu vou rebolar, hein, amor? Vai. Vou. Nós dois. A gente é bem bagunceiro, mas eu gosto. Não, o Neto é bagunceiro, mas ele é jeitoso, ele já tem aquele instinto maternal dele. Nossa, ele, qualquer criança brinca com ele, ele puxa as crianças para brincar com ele, eu não, então... Quem é mais gastador? Acho que eu era antes. É. Agora eu sosseguei, não sei porquê também, e agora você é mais. O Neto passou o bastão. Eu era assim, gente, eu era assim, eu era assim. É, eu era gastador. Vocês não eram, sabe, quando eu conheci o Neto, na época, muitos anos atrás, 10 anos atrás, ele comprou um tênis de mil reais. Na época ainda, mil reais era muito mais dinheiro do que é hoje. E eu fiquei, tipo, indignada, sabe? Hoje eu faço isso sempre. Então, é, mudou bastante em casa. Pra você, que é sempre sonhoso em se casar? Sempre, casar sempre. Eu lembro, desde criança, gente, eu nunca brinquei de boneca, eu nunca fui de boneca, eu tinha, mas eu não brincava, eu não brincava de Barbie, mas eu brincava de casinha, então essa coisa de casar, assim, eu sempre achei muito legal, assim, sempre tive vontade. Mas nunca, nunca teve a questão da criança engraçada, né? Sabe que vale uma terapia isso? Eu acredito muito nessas coisas, sabe, psicológico, enfim, vidas passadas, eu acredito nessas coisas nada. Então, eu não sei, nunca teve essa questão da criança, do bebê, do filho, nunca tive esse sonho. Mas a parte do casamento, sempre achei lindo, sempre achei legal, o casamento da igreja. É que, como aconteceu tudo cedo, eu casei com 24, então, assim, como foi tão no fluxo, eu não achei que eu precisei ficar sonhando até aquele momento chegar, mas, ah, é muito realizador, é muito gostoso. Aonde pretende comprar as roupas do Baby? Aí, uma quanta... A nossa viagem tá marcada pro final de agosto. Não, porque daqui não é enxoval, é roupa no geral, mas, assim... Ah, não! Não, mas deixa eu explicar como vai ser, né, de qualquer maneira. A gente já marcou pro final de agosto a nossa viagem, a gente vai pra Orlando fazer o enxoval, o grosso, carrinho de bebê, enfim, essas coisas aradas, porque, na verdade, a gente já tinha... A gente tava planejando uma outra viagem, a gente ia pra Europa esse ano, e aí, por conta do... Porque a gente já foi pra... Por conta do filho? É, a gente foi pra Califórnia agora, a gente foi pra Orlando em outubro, aí a gente foi pra Califórnia, e a gente não ia mais pros Estados Unidos esse ano. E aí, mudou tudo, a gente vai pra Orlando de novo, mas por conta do enxoval. Roupinha, roupinha, vai ser a Riachuelo e Renner, certeza, já comprei algumas coisas... Por enquanto, que eu não sei o sexo, comprei algumas coisas na Riachuelo, os bodezinhos da Carters, mas, depois que eu souber, gente, no dia 18, que eu vou descobrir dia 17, dia 18, eu tô no shopping comprando as coisas. Agora, o enxoval, o grosso, a gente vai aproveitar essa viagem, essa desculpa dessa viagem, pra já fazer o enxoval lá fora e comprar umas coisas lá. Os nomes do bebê foram definidos em acordo? Foi, né? Foi. A Isabela era unânime, né? É, eu sempre quis, esse nome de menino. E o Lucas, a gente demorou pra descobrir o nome da... Pra entrar num acordo no nome do menino, porque a gente nunca tinha nenhum nome na cabeça, né? Eu fiz a... Eu fui na lista do A a Z de menino, olhei todas as opções, aí a gente ficou entre Kaique, Kaique, Otávio, Otávio e Lucas. Não, o Lucas foi depois que eles surgiram, demorou um pouquinho mais. Só o Kaique e o Otávio, eu acho. Tinha mais humor que o meu irmão gostou também? Não sei. Tinha mais um nome de menino que a gente tinha gostado bastante fora Kaique, e aí o Kaique me lembra... Tem um restaurante aqui em Sorocaba que se chama Kaixi, então eu lembro, assim, eu associei com o nome japonês, sabe? Eu falei, ah, mas será que não é um nome muito japonês? Mas o Neto curtiu muito Kaique. Daí o Otávio, a gente achou... A gente acha que é um nome chique de menino rico, mas a gente também não... Não tinha, tipo, não era ainda Otávio, era Kaique até então. Até que a gente descobriu o Lucas que... Eu queria Thiago, Ricardo, vários outros nomes. Você tinha algum outro preferência? Não, não, não. Masculino o Neto não tinha nenhuma preferência. Eu queria nomes que parecessem com o meu nome. E aí no fim o Lucas foi unânime, os dois gostaram, e a gente achou que assim, ah, se fosse perguntar pra criança, ele preferiria chamar Lucas ou Kaique. Eu acho que Lucas, sei lá, é o sonoro... É mais bonito, eu gosto, mas... Aí ficou. A gente queria nomes bem normais também, né, amor? Que não fosse, sabe, Isabela com S só, Lucas é Lucas, normal, não é Lucá, não é... Sabe, normal, porque eu chamo Rita, eu me chamo Rita e ele chama Francisco. Então eu acho que a gente não podia passar essa... Sofrência pra frente. Acabou, beleza. Ó, pra gente fechar então, essa primeira parte das perguntas, pra gente poder fazer mais vídeos. Como vocês se veem daqui 10 anos? Eu vou estar com 45, né? Que o Neto faz aniversário agora, dia 14 de junho, e aí o nosso rumo é 10k nesse canal. Dá de presente pro Netinho, já vejo se você é inscrito no canal. Se não for, já se inscreve, deixa o like. Tá falando o seguinte, daqui 10 anos eu tô com 45, nosso filho vai estar com 15. Será? Ah, não, amor, daqui 10 anos vai com 10. Não, 10, 10. Nossa, eu vou estar meio velha pra ser pai com 10 anos. Não, Coreia é novo ainda, né? É. E a gente vai estar talvez morando aqui, morando fora, não sei. Com mais um filho, um irmãozinho, uma irmãzinha. Talvez. Não sei. Daqui 10 anos é muito tempo. Você acha que você vai estar trabalhando na empresa ainda? Acho que não. Acho que não, né? Não aguenta mais 10 anos trabalhar na empresa. Acho que não. Eu tava falando esses dias, que uma pessoa trabalha na empresa comigo, apareceu lá, vocês estão há 10 anos trabalhando junto. Daí eu falei que vem há mais 10 anos. Tá louco? Mais 10 anos aonde? O cara tá aqui. Só se for de amizade, de trabalho não. Mas acho que não. Não tô trabalhando onde eu tô trabalhando hoje. Não sei aonde. Você acha que a gente vai estar mais na sua casa? Que a gente tá hoje? Não. Acho que não também. Não, na minha casa também. Uma outra casa, talvez maior, não sei. Morando aqui, aqui, acho que eu vou montar, né? Sorocaba? São Paulo, talvez. Ou Ialfaville, talvez ali no meio do caminho. Não sei. Quando eu trabalho, talvez. A questão é, se vai ter outro filho, não. É. É assim, a minha gravidez, eu tenho uma experiência maravilhosa, até o momento que eu estou, assim, sabe? Eu não tenho nenhum trauma dessa parte de passar mal, de estar enjoada. Se o nascimento e o neném for tão tranquilo quanto eu imagino que seja, se puxar a mãe, porque eu sou um sossego em pessoa. Eu acho que eu encararia mais um, mas aí eu quero ser muito logo, assim. Talvez o ano que vem já engravidar. Eu não queria esperar três anos, dois anos, quatro anos. Não, mas assim, tudo isso é regra, né? É, a minha é regra. A gente sempre tem um monte de regra, né? Que não quer ter filho agora, não sei o que. E no fim acontece, né? Sim. Às vezes daqui três anos, fala, ah, um tem mais um? Ah, coitadinho, tá brincando sozinho na sala aí. Aí você tem mais um. É. Mas não dá pra saber. Não. Mas então é isso, galera. E eu? Daqui dez anos. Daqui dez anos, você vai estar... Vai estar com um milhão de seguidores no YouTube. Um milhão de seguidores no YouTube. Acho que até mais. Não, vai estar dois milhões no seu canal. É. Um milhão aqui. Um milhão de vlogs. Acho que a gente vai ter construído uma casa maior, que eu quero comprar um terreno maior pra construir uma casa. Vou comprar todos os carros que eu já tenho uma lista de desejo. É que eu, diferente do Neto, tudo que eu vejo eu vou printando e eu quero colocar no cardápio do universo. Então eu já tenho meu cardápio do universo pronto. Já vou ter comprado essa casa de Orlando que eu falei pra vocês. Já vou ter conhecido muitos países. O neném, a gente vai... Já vou viajar com a minha mãe. Minha mãe vai junto e a gente vai continuar viajando muito, se Deus quiser. Será que em inglês eu vou estar falando? Não. Primeiro português. Terminal português. Final ensino médio. Eu acho que vou continuar trabalhando como influencer. Talvez uma parte de mentoria. Acho que vou estar fazendo mais coisas também focadas em... Eu acho muito legal a palestra. Eu tenho um sonho também de dar palestra. Eu vou melhorar a minha oratória pra chegar lá. Então eu quero também fazer tudo isso. E... O que mais? Vou pôr o shape, né amor? Um dia. Vamos botar o shape um dia. Eu ia pôr o shape agora. Tendo que parar com o projetinho. Pra ganhar delay e tal. Mas eu vou pôr o shape, se Deus quiser. Eu já vou estar com 42. Nossa, vou ter realizado muita coisa legal. Fechou. Muita coisa. Eu sei muita coisa que eu quero. Então é isso, galerinha. Se inscreve, porque tem uma galera vendo que não está inscrita. É, gente. Vocês não estão fortalecendo. Então vamos dar. Quarta-feira é meu aniversário. Vamos comemorar mil inscritos. Dê parabéns, bonitinho. Que como esse vídeo sai na segunda, na quarta de aniversário deles, eu já dei muitos parabéns. E o melhor presente que vocês podem dar, bonitinho, é se inscrever nesse canal. É nóis. Esse canal é nosso. Beijo. Beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.